Se o assunto não é manipulou, não fala comigo Com irmãozão não tem amigos Relógio que a gente cruzou no meu cribão nem tava Ficou chateada comigo, sim Nessa tropa eu sou o país, sou sim Controla a loucação da tua B Tô toda a tropa na Nava Lenin Dá uma viz, leva bem tipo Hit Controla a loucação da tua B Tô toda a tropa na Nava Lenin Dá uma viz, leva bem tipo Hit Controla a loucação da tua B Tô toda a tropa na Nava Lenin Dá uma viz, leva bem tipo Hit Já não joguei, levo umas condições tipo Hit Giroi mais breves porque eu lamo Bitch Quando a minha voz já nunca lhe sei Hit Solicitado e sou pago pra esses Fits Mano sou contra a violência, mas tô aqui com a Catana no pé Mãe direito até na KB E a esquerda tá levando uma Santa Fé Ela acerta o conforto Boca direito aqui, bati torto Quer fazer splurge quando eu morro Tipo a ver peleia no carro, não era suposto O maior que eu tô a foda com o Namu na escrita Minha voz é de ouro, disse o vocalista Levo todos a peleia da taxista Coitado da nega, acho que eu comento assim se são real Elas chupem quando eu tô dormindo Mano faço o que eu quero nas B Tô com Yanke, a barra, tô com Vito Com Gary no Ranch Foi uma ex-a-ma na porra do flow Deve disso, mano, não tenho down Me segue o meu game fica Tipo disso, que a nega se bo Confesso, não fui a dentro do Mercedes Em um ano, só aparecem três meses Essa é bem no calvão, minha porra é sério Minha nova shorty, só fall off on surface Yeah, me diga que eu faço uns beats Tô com o body todo clean Tamo a levar rei, tá tipo rei Hoje tá ligado Beita, chora pra mamar Just bang, gota batizada Essa nuvem no pé já tá chufa e escala Facto, crap, bitch, tem gole pros costos Moça teimosa que me tira a força Mas se eu quisesse, mas chore no posto Faço com desvendados e sem nenhum esforço Total trouble do the old neck like hands Should be a rabo grande, looks like a range Quis cantar como o 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 render ao game Acabando a lixera que se querem assim Controla o que sendo atopi Tô toda dropa na nave leni Dama a viz leva bem tipo hit Controla o que sendo atopi Tô toda dropa na nave leni Dama a viz leva bem tipo hit Tchau, tchau.